Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! A árvore ficou atrás de mim, mas tá piscando ali, ó! Tá piscando mais que vagalume que caiu na pinga. Depois eu coloco a árvore mais pro lado aqui pra vocês verem piscando. Eu esqueci que se colocar no meio, eu fico na frente, ó, ó. Se eu ficar bem aqui, conforme vocês verem o pisco-pisco, vocês pensam que é a minha lente que virou drag queen. Gente do céu, tá chegando o Natal. Felicidade, né? Felicidade pra rico, né, querida? Que vai passear, vai ganhar presente bonito, vai viajar, vai comer comida da boa. Nós que é pobre, o Natal do pobre é diferente do Natal do rico. Deixa eu arrumar a câmera aqui, ó. Deixa eu contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Eu lembro quando eu trabalhava em Sorocaba, trabalhava numa loja. Gente, por Deus do céu, se vocês reclamam do serviço do cês, é que vocês nunca trabalharam em loja no Natal. Porque trabalhar em loja já é um sofrimento de aguentar desaforo dos outros. Quando chega o Natal, eu lembro que as lojas ficavam abertas até 10 e meia, 11 horas. E a gente tinha que ficar lá que nem umas cadelas, trabalhando e atendendo gente, atendendo gente. E um tal de desdobra roupa, dobra roupa, desdobra roupa, dobra roupa, põe o sapato no pé, desce e sobe com o sapato, encaixa e fala meu Deus do céu. Tem hora que você tá a ponto de gritar no meio da loja. Fala, não aguento mais, o cara sumindo aqui. Daí, gente do céu. Quando dá 10, 10 e pouco que a loja festa, você pensa que você vai embora? Nunca no Brasil não tinha que ajudar, limpar, organizar e arrumar a loja. Mas dava um ódio, um ódio, gente. Se tem um povo que trabalha na força do ódio simplesmente porque precisa do pagamento é o povo que trabalha na loja no Natal. Daí eu lembro quando chegou o Natal, achando que ia folgar, não folgou nada. Teve que a cadela que trabalhar em pleno Natal. Pelo Natal não, foi dia 24. Então ele tava pegando o ônibus pra voltar a fubar do céu. Daí eu lembro que eu fui pro ponto do ônibus pra pegar o terminal, pra pegar o ônibus. Na hora que eu pus o pé no terminal, meu ônibus passou. Falei, meu Deus do céu, eu não mereço o Natal desse. Por isso que eu voltei embora de Sorocaba. Ah, sofrimento que eu sei passar. Um desafor atrás do outro. Daí a hora que eu consegui, que chegou meu ônibus, que depois de meia hora, fiquei lá 30 minutos parado, que nem o quadro da Mona Lisa. Daí chegou o meu ônibus, montei no ônibus e tava indo pra minha casa. Quando tava dano, quase meia noite, que a gente escutava tudo estourando rojões, o povo gritando nas casas, que começa o povo a se abraçar dentro do ônibus. Eu falei, meu Deus do céu, já fechei minha cara. Eu já não tava bom, fubá. Eu tava por aqui, ó. A veia na testa tá criticando. Eu falei, se alguém vim me cumprimentar da Feliz Natal dentro desse ônibus agora, Ah, eu não sei o que eu faço, gente. Eu acho que o vidro zói grudo na guela da pessoa, até ela relinchar que nem uma rena. Ah, fechei a cara e fiquei assim, ó. Zói de ódio, assim, ó. Ai, gente do céu. Ai, que desaforo. Eu nunca esqueço desse Natal na minha vida. Todo mundo se cumprimentando. Ai, no ônibus, gente. Por Deus do céu. Nem conheço aquele povo, não sei de onde eles vieram. Não sabia nem se era vacinado. Nossa, eu fechei minha cara e fiquei assim, ó. Até chegar o meu ponto. A hora que cheguei meu ponto, eu passei com a cabeça baixa, assim, ó. Se alguém me relaxa, fala Feliz Natal. Falei, não me rele de mim, querido, que eu não tô boa. Só se o Natal for feliz pra você. Vê se eu tô feliz. Mas, voltando aqui, Fubá, nossa, não tem nada a ver o assunto com o outro, né? Se inscreva no canal, Fubá. Ai, é Natal. Não faça eu passar raiva. Eu tô precisando de uma mão amiga que pegue e aplique o dedo, assim, no se inscrever pra deixar eu feliz. Não seja o coração peludo, viu? Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, Fubá. Aqui é no Tal. O primeiro Fubá esse daqui, ele veio, ele é da Marinette, ele veio de Vila Velha, Espírito Santo. Vamo abrir aqui, gente do céu? Que que a Marinette mandou aqui pra mim? Espera aí. Ai, Marinette do céu, Espírito Santo é perto do Rio de Janeiro, né? Ai, um dia eu vou visitar aí. Eu preciso conhecer os estados brasileiros, Fubá, que o único estado que eu conheço é o estado líquido, gasoso e o sólido, que é o da água. Eu preciso conhecer os outros estados, né? Deixa eu abrir aqui. Primeiro deu uma cartinha. Calma lá. Vila Velha, 17 de novembro de 2021. Olá, Fubá, tudo bem? Meu nome é Marinette, mas todos me chamam de Nete. Amo assistir seus vídeos, gosto muito do seu jeito alegre e de interagir com seus seguidores. Ai, obrigado, gente do céu. Olha, a Marinette tem uma letra que... dá pra entender certinho. Pensa que letra bonita. Vem com a desenhinha bem bonitinha aqui. E eu acho que, inclusive, a Marinette poderia ser médica. Eu acredito dentro do meu âmago que todo mundo que é médico devia passar também por um teste de caligrafia. Se soubesse escrever que a letra é igual a da Marinette, daí tava passado. Podia ser médico. Porque se escreve o negócio lá, você leva lá na farmácia, você tem que acreditar na moça da farmácia. Quer dizer, vai saber se a moça da farmácia tá dando o remédio certo pra você. E se a moça estiver louca, desvairida, desistiu da vida, tá querendo levar mais três junto com ela? Ela... não sei, pensa que ela tá dando um remédio não dá outro. Pode acontecer. Então é importante que nós saibamos o remédio que nós estamos levando lá no negócio lá na farmácia. Beijos, beijos para sua mãe, dona Eva e a sua filhinha canina. Muito uau, uau. Vamos ver o que a Marinette mandou aqui. Espera aí, gente do céu. Ó, deu um pacotinho bem bonitinho aqui. Vamos lá abrir o lacinho. Gente, eu tô falha lá. Tentando pegar o laço, não pega. É a vista ruim, sabia? Deixa eu ver se eu abro aqui. Ai, que delícia puxar lacinho. Vamos abrir aqui. Ai, já tô vendo aqui que belezinha. Ó, mais um lacinho. Espera que eu já vou mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Só a caixa já é um, né? Um presente. Vamos ver o que que tem aqui. Nossa, que calor que tá, gente. Se eu fosse o Papai Noel, em vez de ficar balançando o sino na esquina, eu ia ficar balançando o leque. A turma ia olhar e falar assim, nossa, mas aquele Papai Noel tá meio, né? Meio diferente. Parece que aquele Papai Noel tem um remelexo a mais. A turma põe a mão no cinturro e falou assim, não, aquilo não é Papai Noel, querida. Aquele é uma rena. É uma rena vestida e vermelho. E eu batendo o leque lá, querida. Imagina passar calor. Ó, ela mandou... Eu não sei o que que é, Fubá. Eu vou ter que perguntar pra mãe. Mas eu acho... Eu não acho nada. Eu não sei o que que é. Será que é guardanapo? Será que é por em cima da mesa? Gente, escreva aqui pra mim. Eu não entendo muito essas coisas. Ela mandou dois. Olha que lindo esse daqui. E ela que fez, ó, artesanato da mão dela. Bordadeira de mão cheia, gente. É bordadeira que fala? É... Crocheseira, né? Marineta crocheseira de mão cheia. Olha que lindo. E daí, eu preciso que vocês escrevam pra mim pra quê? Como que a gente faz? Se isso aqui é guardanapo, se é de pôr em cima de alguma coisa. Porque... Nossa, porque é louco de bonito, né, Fubá? Eu sou da época que essa mulher não soubesse fazer um trabalho desse, querida. Ela não romava nem marido. Ela que não tratasse de mostrar os dons e os dotes dela, não. Não é igual hoje, que basta falar um oi no Facebook, três dias tá casando. É que nem miojo, né, querida? Três minutos já pode provar. Ai, adorei, Marineta do céu. Um trabalho louco de bonito. Vou colocar lá pra enfeitar alguma coisinha. Um beijo, Deus abençoe. Obrigado por estar junto comigo aqui. Parabéns pelo seu dom, viu? O próximo, Fubá, esse ele é de carne caneca. Ele é de Brodowisque São Paulo. Nossa, eu nunca ouvi falar desse lugar de São Paulo. Existe? Vamos ver aqui. Peraí, Fubá, deixa eu abrir teitinho aqui pra nós poder ver do que que se trata, se presente. Meu Deus, calor, deixa eu ligar o ventilador. Nem que fique meio um barulho de vento, Fubá, não ligue. Antes do vento fazendo barulho, eu comei o sovaco e o rego pingando. Nossa, que tá demais. Deus é pai, meu padrasto. O que que significa isso, um calor desse? Vamos abrir aqui, Fubá. Peraí. Pera lá, pera lá. Vamos abrir a porta da esperança. Olha, Fubá, veio primeiro a cartinha de família Gio... Gio... Gioeli. Gio... Gioeli. Será que é assim que fala? É o nome da família, Fubá. Olha que legal. A cartinha veio com a caricatura minha e toda bonitinha tem aqui também, ó. Brodowiski, 16 de novembro de 2021. Olá, Fubá, tudo bem com você? Hoje, aqui na minha cidade, fez céu azul new lindo. Adoro quando vocês colocam o clima da cidade dos seis aí. Deus quiser, eu nunca vou pegar alguém que fala Fubá, do céu, eu tô escrevendo essa carta e a minha letra tá feia porque tá dando terremoto. Tomara que eu não chegue nesse ponto, Fubá. Moro na cidade de Brodowiski, perto de Ribeirão Preto, mais conhecida como a cidade do artista plástico brasileiro Cândido Portinari. Ah, eu conheço, mas é só do perfume. Daí tem toda a cartinha aqui, ó, que estão escrevendo as coisas pra mim. Um grande abraço pra você, a mãe e um cafuné na pandera. Família Gioeli. Vamos ver, pegar esse daqui primeiro pra nós ver, espera aí. Ó, veio neve junto? Mentira. Ah, eles mandaram pra mim um negócio? O que que é? Ah, meu Deus! Gente, vá tomar um chá de hortelã com raspa de chifre queimado. Vocês nem sabem o que que é, eu não contei ainda. Ô, racinha. Esse aqui, Fubá, é um café. São cafés super especiais. Esse aqui é chapada de menina... Chapada de meninas, ó. Chapada de meninas. E esse aqui é cerrado mineiro. Nossa, o que que eu vou ter que fazer? Vocês sabem que eu não sou muito de beber café, mas eu vou beber café isso, porque esse aqui é o café especial. Nem que eu saia louca, doida, lucicrase na rua depois. Mas eu vou beber esse aqui no vídeo de experimentando as coisas. Pra fazer, eles mandaram, Fubá, a caneca pra mim. Olha que bonito, ó. Com a minha caricatura aqui. E do outro lado, o negócio do canal, Fubá. Ai, que bonito, gente do céu. Vocês são muito talentosos demais. E veio mais também aqui. Ai, que bonito, Fubá. Esse aqui eu quero mostrar pra vocês. Quer dizer, eu tenho que mostrar tudo, né? Porque vocês são... Tudo espicula de rodinha. Se eu não mostrar, perigou você sair indignada nesse vídeo. Ai, que bonito. Adorei, Fubá. Olha a minha caricatura. Gente. Nossa, tiraram até a imperfeição da minha pele. Me arrumaram. Colocaram filtro no talo. Ai, adorei mesmo, Fubá. Quem fez esse daqui... Como que chama a empresa? É a Caricaneca. E eu vou postar lá no Instagram também. Pra vocês poderem dar uma olhadinha mais coisa deles. Aliás, me persiga no Instagram, gente. Pelo amor de Deus. Vocês que não vai lá. Vocês só tão aqui. Vocês cria cachorro, cria gato, cria enguiço com a sua vizinha. Cria o Instagram também. Vai lá me perseguir. Acontece tudo na minha vida. Eu tô mostrando lá. Tem coisa que eu posto no Instagram que não tem aqui no YouTube, viu? Vocês que são gente que gosta de saber da minha vida. Tá perdendo. Eu tô avisando. Que avisa, me não é. A mãe já falava isso pra mim. Que avisa, me não é. Ó, mas ficou lindo. Obrigado, viu? Deixa eu pegar o nome aqui, gente. O nome do seis é difícil pra eu poder falar obrigado. Família Gio e ele. Muito obrigado. Deus abençoe. Vocês são um amor. Vocês são... Olha, outro artista. Dois artistas aqui já nesse canal, querida. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui junto comigo, viu? Deus abençoe vocês tudo. E o próximo, pra esse, ele é da Kika. Lá de Bauru, São Paulo. Vamos ver o que a Kika mandou aqui pra mim? Ai, quando eu trabalhava em Sorocaba, lá na empresa. Uma das minhas melhores amigas chamava Kika. Eu adorava fofocar com a Kika no telefone. Ligava pra Kika, ficava sabendo de tudo, querida. A Kika era pau a pau com a Renata Vasconcelas pra dar notícia. Vou ver aqui. Cuidado, muito frágil. Deve ser a minha dignidade, né? Porque qualquer coisinha ela vai pro ralo. Esse daqui... É pra mãe. Por que você quer? Vai arranha? É de pôr na mesa pra comer em cima. Eu não sei o que chama, mas tem o nome desse negócio. É uma toalha de colocar em... Prato em cima pra comer. Mas não é toalha, é... Eu sei, tem um nome diferente. A bala. O Kika, Deus abençoe, adorei de coração, tá bom? E amanhã em dia a gente já coloca aqui. Esse aqui é pra boneca da Pantera, diz. Deixa eu passar pra cá pra nós poder abrir. O da Pantera nós tem que abrir, né, Fubá? Ai, que belezinha, ó, Fubá. Veio uma comidinha de carnes e vegetais pra Pantera. Ela fica louca de feliz de ver essas coisas, né? Porque o dia ela tá latindo e francês, querida. E veio esse daqui, que belezinha. Uma cobertinha pra Pantera. Eu não vou nem tirar do pacotinho. Porque tá muito bonitinho demais. Ela veio com lacinho, cheio de cachorrinho. A cobertinha é pra ela deitar em cima. Esse aqui é pra mim, vamos ver. Ai, mas tem uma cartinha aqui. Vamos dar uma olhadinha na cartinha primeiro. Olha que bonitinho, Fubá, envelopinho. Fubá, seu lindo. Observação, não sou jaguara. Descigo, curto todos os vídeos. Sou inscrito e persigo no Instagram. Vocês estão vendo, gente do céu? Vocês têm que perseguir no Instagram também. Não faça jaguarista na minha vida. Um grande beijo, Kika. 21 de novembro. Ó, toda enfeitadinha a cartinha dela aqui, ó. Sou muito sua fã. Sua alegria e jeito único fazem meus dias mais felizes. Ai, gente, eu fico tão feliz de saber que vocês ficam felizes. Com a bobageira que eu falo aqui, né? Pelo menos se alguém me dá valor. Vocês são o amor da minha vida. De verdade mesmo. O melhor, a melhor pra ter, não. Que que não é pau. A melhor, como fala, telespectadores são vocês. Vou ver aqui. Que que é esse daqui, Fubá? Ai, que legal, Fubá. Olha lá. Um relógio. Gente, isso aqui é feito de disco. Sabe aquele disco de vinil da época do 6? O 6 ouvia Pedro Bento e Zé da Estrada. As Marciana. As Irmã Galvão. Olha. O 6 ouvia Tião Nhanha. Nhan? Nhan? Quem que cantava Canhana, Fubá? Eu não lembro quem que cantava Canhana. A mãe tava ouvindo esses dias. É um homem lá. Escreva o nome aqui, quem que cantava Canhana. Ai, adorei. Adorei, gente do céu. Muito bonito demais. Ela mandou esse daqui também, Fubá. Vamos ver. Abriu o lacinho aqui. Abriu o lacinho? Não. Puxar o lacinho, né? Vamos ver aqui esse aqui, Fubá. Ó. Vê esse daqui. Um monte de balinha. Olha que bonito. Ai, e aquela sete belo. A melhor bala que existe. Não, tem várias melhores balas. Mas essa daqui tem um sabor da época que nós tínhamos dente de leite, né, Fubá? Ah, e essa daqui também é boa. Gente, essa bala vocês guardaram da infância, né? Ó essa, vocês lembram? Meu Deus. Só balinha gostosa. Deixa eu guardar aqui as balas. Deus chegou na água na minha boca agora. Mandou também carteira pra vocês, Saracuchá, por aí. Olha, Fubá, que carteira finíssima. Deus quiser, querida. Um dia essa carteira vai estar tão lotada que se estourar vai pular dinheiro pra cima. A turma vai pensar que eu tô fazendo aleluia. Se Deus quiser, é aleluia só, Fubá. Eu tenho que ficar rico um dia pra fazer vídeo com vocês no lugar chique. Levar vocês pra um lugar que nós nunca coloquei no pé. E mandou essa aqui, ó. Esse é pra anotar as receitas malucas e engraçadas pra você fazer pra nós, Fubazada. Ai, que bonitinho. Com clipe de... Não é cegonha? Aquele bicho que fica com a perna cruzada na beira do rio. E ela mandou também esse daqui, Fubá. Vamos abrir pra nós ver. Ainda tô preocupado quem que canta canhana. Cantava, né? Não dá nem pra ver no celular, porque é com o celular que eu gravo pra vocês. Meu Deus e as coisas. Oi, Fubá. Um faqueiro finíssimo, combinando com a sua cozinha. Olha, Fubá do céu. Super combina, o completo da categoria. Se cair uma cuia, que vai vir mulher. Se cair um garfo, que vai vir homem. Se cair uma faca, que vai dar briga. E se cair tudo no chão, que vão dar uma festa na sua casa. Mandou esse daqui também, ó. O que que é? Ai, daquelas balinhas que a gente morde, ó. Que vende no mercado. Que eles colocam bem no caixa, né? Que é pra lombrigar a criança na hora que passar. E mandou esse daqui, ó. Fubá, esse é um escorredor de talher. A água escorre pela tromba do elefante. Ai, que legal. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Gente, põe todos os talheres aqui. E põe o biquinho do elefante, bem pra ele ficar cuspindo na pia. Gente, ai, adorei. Olha, que design. A turma vai pensar que é a cozinha da Ana Rik, minha querida. Kika, um beijo no seu coração. Obrigado, obrigado pelos presentes, viu? Obrigado por ser presente na minha vida aqui. E Deus abençoe. Olha aqui o seu, ó. Aqui. Olha. Quer um? Quer? A latroinha sua. Já quer o palinho. Onde você vai? Olha aqui o outro presentinho, vem. Olha aqui o ouro. Olha aqui o presentinho. Espera aí, deixa eu dar a primeira, faminha. Não vai agradecer, não vai fazer nada. Vem aqui. Não vem aqui. Correu. Nossa, mas você não vai nem agradecer pra turma que mandou pra você, hein? Credo. Nem agradecer, você não vai? Olha aqui. Nunca viu comida? Você tá passando fome? Você tá esfomeada? Você veio do deserto pro Brasil? Tá aqui? Gente, essas são as coisas que mandaram hoje pra mim, meus presentes. Adorei tudo. Eu adoro mais de saber que vocês estão me assistindo aqui. Vocês são muito importantes pra mim. Por isso que é importante que vocês me assistam. Venha todo dia, fubá. Não deixa no relento aqui. O dia que vocês não puderem me assistir, vocês pensam que eu tô sozinho num canto seco, escuro. É pra pensar assim. Quero que você se sinta culpado. Eu não sou eu. Eu gosto de viciar vocês aqui no canal. Muito obrigado mesmo, fubá, pelo carinho de serpo que vocês têm aqui comigo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, se vocês quiserem. E sorria sempre, fubá do céu. O mais importante é que nós estamos juntos aqui. O dia que nós não tiver muito bom, tiver meio jururu, só nós ficar juntos aqui que nós já dá uma risadinha, né? Tchau. Até o próximo vídeo.